Estupro de vulnerável contra a sobrinha de 5 anos. Menina, uma coisa é pior do que a outra, viu? Ele foi encontrado no bairro do SESI, em Bahia, e levado para a delegacia. O Jonas Batista tem os detalhes. Uma pessoa procurada pela justiça, inclusive acusada de estupro de vulnerável. Indivíduo foragido há mais de dois anos, comandado de prisão expedido desde o começo de 2022, por estupro de vulnerável contra a própria sobrinha de 5 anos de idade. Os policiais da 5ª Delegacia Distrital estão realizando um trabalho extremamente excelente e gratificante. Foram a campo desde o início da semana para diligenciar em busca desse foragido. Conseguiram localizá-lo no bairro do SESI, surpreendê-lo sem possibilidade de reação e realizar a sua prisão. Ele já está na carceragem da central de polícia. A gente sabe que o trabalho da polícia não é fácil e que se não tiver colaboração, ele pode simplesmente não atingir o objetivo. Como é que a sociedade, as pessoas podem ajudar? Pois é, a sociedade de Bahia vem contribuindo bastante com o nosso trabalho, a quem eu agradeço, e pode continuar ajudando através do DISC-197 da Polícia Civil. Não precisa se identificar, apenas passa a informação que vem diretamente a mim e peço para a equipe verificar em campo. Obrigado, doutor. Qualquer indício liga para a polícia, viu? Obrigado, doutor.